A Prefeitura de Goiânia, no estado de Goiás, retoma concurso público destinado a selecionar candidatos para o provimento de 1.376 vagas, e a formação de cadastro reserva para diversos cargos em níveis fundamental completo e incompleto, médio e superior. Na nova publicação do edital, edital retificado, um novo cronograma foi divulgado em virtude da retomada do concurso. Agora, os interessados em participar poderão se inscrever no período de 8 até às 17 horas do dia 29 de abril de 2022, conforme o horário de Brasília Distrito Federal, no endereço da UFG. Vale ressaltar que os candidatos concorrentes serão avaliados nas seguintes etapas. Prova objetiva, prova de redação, prova de capacidade física, prova prática e análise de títulos. O conteúdo programático compreende a disciplinas de língua portuguesa, matemática, atualidades, história, geografia e conhecimentos gerais de Goiânia, e do estado de Goiás, além de conhecimentos específicos e noções de informática conforme o cargo pretendido. Demais informações podem ser obtidas por meio dos documentos disponíveis em nosso site. E, para lhe auxiliar nos estudos, adquira as apostilas digitais deste certame em nossa loja.